Chega a grande final entre Guarani e Palmeiras. Vamos agora falar do momento mais importante dessa campanha de 78. Você teve um grande momento de emoção falando do jogo contra o Inter, com o Vasco, mas claro que o título é sempre diferente. Primeiro jogo no Morumbi, acontece um lance curioso, quando o careca, o novato careca, começando a sua carreira, se aproxima do Leão e o experiente goleiro Leão dá um tapinha, um soquinho na cabeça do nosso querido careca e acaba sendo expulso. Esse lance foi o decisivo para a conquista do título, ou não? Não, não, de forma nenhuma. Depois que nós passamos por todos aqueles times que nós falamos aqui, nós colocamos na cabeça que ninguém tiraria mais o título da gente, entendeu? E como nós tínhamos conquistado todas as vitórias, nós jogávamos por dois empates. E eu penso assim, quando você tem uma vantagem, num momento decisivo, é muito difícil o adversário tirar essa vantagem. Por quê? Porque construir é muito mais complicado do que destruir. E você entrando com essa incumbência de não deixar o adversário fazer gol, né? Porque é muito difícil fazer gol no futebol. É difícil, não é fácil. Então você com essa vantagem de jogar pelo empate, você pode arrumar um monte de tocaia, de emboscada para o adversário. E nós tratamos de fazer um esquema muito bom, bem organizado dentro de campo, né? Procurando explorar o Palmeiras, principalmente nos contra-ataques. Então tratamos muito disso, né? De fazer mais desarmes do que construir jogadas nessa partida. Mas o que aconteceu? Aconteceu lá no segundo tempo, esse lance que você acabou de detalhar. Eu peguei um chute de fora da área, chutei. O leão defendeu, o careca foi no rebote, como de costume. Ele sempre ia no rebote, no meu chute de fora da área, né? E aí, quando o careca se virou para sair dentro da área, da área pequena a isso, o leão veio por trás e deu com o cotovelo, né? Deu no curuto do careca. O careca nem caiu. O careca era tão menino, tão ingênuo, porque se é um jogador experiente, o cara teria se estrebuchado no chão, gritado e tudo mais. Mas o careca não, o careca só fez assim. Foi uma atitude antidesportiva, praticada pelo leão e marcada com muita precisão pelo Arnaldo César Coelho, que estava em cima do lance. O que ficou caracterizado no lance? Uma agressão. E como a bola estava em jogo, o árbitro expulsou o leão e deu o pênalti. E deu o pênalti. E eu era o encarregado de bater pênalti, eu era o cobrador oficial, né? Para bater pênaltis. Cara, o Palmeiras já tinha realizado as substituições. Quem vai para o gol? Falecido escurinho. Escurinho, meia, né? Do Palmeiras, vestiu a camisa de goleiro e foi para baixo dos três paus. Meu coração acelerou. Acelerou, Maurício. E eu preferia mil vezes o leão lá embaixo do que o escurinho, né? Era a responsabilidade. Muita. A responsabilidade, ela triplicou, né? Na realidade, né? Porque se eu não faço aquele gol, eu acho que eu não estaria morando hoje em Campinas. Isso se o Guarani não tivesse conquistado o título, né? Mas aí veio o Zé Carlos, veio todo mundo, ó, vai tranquilo, bate do seu jeito, que não tem erro, né? Eu fui lá, coloquei a bola na marca da Cal, caminhei para ela, esperei o escurinho definir um canto, ele caiu para o lado direito, eu coloquei a bola no lado esquerdo e aí foi só correr para a galera, né? E vibrar com aqueles 10 mil bugrinos que tinha lá no estádio do Morumbi, né? Quer dizer, eu acho que tinha até mais, né? Porque o torcedor de São Paulo, o torcedor do Corinthians, do Santos, estavam torcendo para o Guarani, né? E nesse jogo teve, né, aquele problema de eu receber um cartão amarelo, eu fiquei até o fim, até essa partida com dois cartões, né? E num lance lá com o falecido Toninho Vanusa, a gente entrou numa bola para dividir, o Arnaldo achou que eu entrei com muita agressividade e acabou me dando o cartão amarelo e eu não pude, né, jogar a última partida, que para mim já estava completamente, já consumada a vitória nossa, né, no campeonato brasileiro. Então, com aquele 1x0, a gente podia até perder de 1x0 aqui em Campinas, que a gente se, a gente se sagraria campeão. E o que aconteceu? Repetimos a dose, 1x0 em Campinas, gol de careca. Então, Campinas virou definitivamente nessa época a capital do futebol brasileiro, pois além do Guarani, havia uma outra equipe muito boa, que era a Ponche Preta, o grande rival do Guarani. Eu citarei também o time da Ponche Preta, queria que você comentasse sobre ele. Eu tenho a foto, inclusive, aqui desse time. A foto que vamos ver depois, com certeza. Tenho a foto, tenho a foto aqui desse time, dessa seleção de Campinas. Sem dúvida. E talvez o seu grande rival na época, né, que era o Dica. Fale sobre o time da Ponche Preta e desse também genial meio-esquerda. A Ponche, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes clubes do futebol brasileiro na década de 70. Sem dúvida nenhuma. Então, era um duelo, meu amigo. Duelo de gigantes, eu te diria, quando acontecia um derby aqui em Campinas. E vou mais além, se o Brasil necessitasse de uma seleção, poderia pegar a camisa da seleção e colocar nos 22 jogadores, os 11 do Guarani, mais os 11 da Ponche Preta, que eles representariam muito bem o futebol brasileiro. Porque os dois times de Campinas, na época, eram praticamente imbatíveis. O time grande vinha aqui pra tomar de pouco. Essa que é a grande verdade. O time grande vinha a Campinas pra perder de pouco. Se conquistasse o empate, saia vibrando. Porque não era tarefa nada simples, não. Encarar Guarani, Ponche, aqui em Campinas, era muito complicado. E o Di Ká? Ah, um jogador fora do comum, né? Um jogador fora do comum. Se você escolher aí 20 camisas a 10, o Di Ká tem que estar no meio. Bom, no próximo bloco, falarei sobre a primeira passagem de Zenon pela seleção brasileira. E também quando ele foi jogar na Arébia Saudita no Al-Helau. Até já.